Ou, vocês tem dúvidas que essa geração atual só tem viado, frutinha, frufru? Vai vendo. Lançaram uma moda agora, que é um tal do... Ai, esse é o meu PVD! É o PVD do Tequinho, o PVD da Brotinha, é o PVD! Eu achava que PVD era puta, viado e debiloides. Depois eu vou descobrir que PVD é uma abreviação de privado. É, aquela pessoa que tá fazendo as coisas escondidas ali. Que já deu mais que caminhoneiro rodou de estrada, mas tem que manter a pose de virgenzinho. Já sei. Vou fazer um Instagram PVD. Ah, PVD é o meu. PVD é isso aqui, ó. É benga pra vocês, meu filho. Caça, PVD. Meu Instagram aqui, ó. As fotos que tiver que postar, eu posto. O que eu tiver fazendo, eu posto. Até pra todo mundo ver mesmo, não tem nada pra esconder de ninguém, não. Bando de viado. Qualquer mulher que pensar em sair comigo e tiver Instagram PVD, é rola. Mas não é a minha, não. Porque eu não vou comer mulher que fica postando PVD. PVD tá querendo esconder o que é de quem, meu filho? Quer dar pra todo mundo? E lá no final, pagar de virgenzinha? É? Hã? 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 Tomar do seu cú, meu filho? Minha vida é um livro aberto. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu não bebo. Pago tudo o consumo com o meu dinheiro. Não devo satisfação a ninguém. Mas se a pessoa quer se aproximar de mim, eu tenho que ter o direito de saber o que a pessoa tá fazendo. Porque a partir do momento que ela estiver comigo e com o PVD conversando com outras rolas, as outras rolas vão tomar tapa na cara e se possível for, um tiro no meio do cu de calibre 12. Que é pra aprender a não mexer com mulher. Então, mulher que tem PVD de Instagram, tem segundo WhatsApp, nem pensa em chegar perto de mim, não. Ali, você não me acha, não. Eu me tenho certeza. Olha o tamanho de naco de picanha. Se eu não cuidar de mim, do meu corpo e da minha saúde, isso tudo aqui foi investimento em vão. Tem mulher que tá ficando com um monte de cara. Tá pegando AIDS, gonorreia, seborreia, sífilis. Tudo que essas coisas aí que matam aí, ó. Eu vou deixar esse tipo de mulher se aproximar de mim? Tá maluco? Perdeu o juízo? Olha o trabalho que deu pra eu ficar com esse braço aqui, meu filho. Você acha que eu vou comer qualquer mulher na rua? Tudo suja? Você até é doido. PVD é o meu pau.